Ora, veja você me tem a bordo outra vez Ninguém pode ladrar a sua intenção Eu também sou ninguém Brilhantina Princesa, descendente, luz do sol Será, quantos amantes você tem? Eu vou te chamar de gota de luz estrela Eu vou te chamar de gota de luz estrela A madrugada é generosa A arte magnifica Magnifica Pequenina Imensa Dentro deste meu olhar O branco Sentinela na noite do céu Luazinha, lua Eu posso cantar E quero que você fique pra mim Sometimes I see you pass out inside my window Eu vou te chamar de gota de luz estrela Eu vou te chamar de gota de luz estrela Não sei, talvez você seja um reflexo detonante O que eu não diria Pequenina Eu vou te chamar de gota de luz estrela Imensa dentro deste meu olhar Eu vou te chamar de gota de luz estrela Eu vou te chamar de gota de luz estrela Vou te chamar de gota de luz estrela Vou te chamar de gota de luz estrela Eu vou te chamar de gota de luz estrela Eu vou te chamar de gota de luz estrela Eu vou te chamar de gota de luz estrela Eu vou te chamar de gota de luz estrela Eu vou te chamar de gota de luz estrela Eu vou te chamar de gota de luz estrela O que é isso?